Receita do bife acebolado perfeito para dar adeus à carne sola de sapato. Aprenda um processo infalível de fazer bife acebolado para ficar macio e saboroso. Basta anotar o passo a passo e todos os ingredientes necessários para esta receita. Preparar um bife acebolado macio e suculento não é uma tarefa tão simples quanto se imagina. Por isso, procuramos uma receita que tenha sido bem avaliada e testada por várias pessoas. Ingrediente necessário para tudo dar certo 4 bifes de contrafilé ou alcatra 2 cebolas médias cortadas em rodelas 3 dentes de alho picados 2 colheres de sopa de manteiga ou óleo 1 colher de sopa de açúcar mascavo 1 colher de sopa de vinagre balsâmico Sal e pimenta do reino a gosto Salsinha picada para decorar Agora que você já sabe tudo o que precisará para fazer o bife acebolado perfeito, basta conferir o passo a passo correto. Modo de preparo A primeira coisa a se fazer é temperar os bifes com sal e pimenta do reino moída a gosto. Depois faça o seguinte Passo 1 Aqueça a manteiga ou óleo em uma frigideira grande e com fogo médio Passo 2 Deixe os bifes fritar por cerca de 3 ou 4 minutos de cada um dos lados, até que estejam no ponto desejado Passo 3 Retire-os da frigideira e reserve em um prato à parte Passo 4 Adicione mais manteiga ou óleo e coloque as cebolas cortadas em rodelas juntamente ao alho picado Passo 5 Mexa bem até que elas fiquem bem caramelizadas Passo 6 Retorne os bifes à frigideira e mexa-os com as cebolas Pronto! Agora basta servir esse prato de bife acebolado e receber elogios de todos os que estão em casa. Passo 5